Música Eles vieram de diversas partes do país. Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Amazonas, Pernambuco. Ao todo, mil índios que estão reunidos na esplanada dos ministérios para o sexto acampamento Terra Livre, que teve início nesta segunda-feira e vai até a próxima sexta-feira, dia 8 de maio. Durante este período, serão discutidos temas como o novo Estatuto dos Povos Indígenas, também a criminalização contra os índios. Também serão abordadas questões sobre saúde, educação e fortalecimento do movimento indígena brasileiro. Saúde, educação, que não está bom para nós, né? Daí nós vem para reclamar, que nós temos direito de reclamar também. Primeiro, sobre demarcação de terras. São sete terras indígenas que estão sendo demarcadas em Boca do Agro, no Amazonas. Segunda, a pavimentação da BR-317. Hoje, eu acho que nós indígenas, assim, da educação e da saúde, nós temos que melhorar muito, a partir da educação, da saúde. O movimento indígena busca, principalmente, mudanças no Estatuto do Índio, que tramita no Congresso Nacional há 14 anos. A questão terra, que é fundamental, porque terra você não tem saúde, terra você não tem educação, enfim, mas a gente tem, estamos discutindo paralelamente, a questão saúde, educação, terra, subsistência, enfim, está dentro do bolso do Estatuto. No encerramento, as lideranças irão entregar um relatório ao Supremo Tribunal Federal. Por isso que estamos buscando dentro do Estatuto que tem uma política, de fato, direcionada, e que o governo brasileiro assuma a sua responsabilidade no que se diz respeito à educação, quanto a outras políticas, como já citei, exemplo, da saúde, para que, de fato, nós tenhamos um norte na educação escolar indígena no país. A violência também é discutida entre os índios. De acordo com o Conselho Indígena Missionário, que divulgou um relatório sobre o tema, só em 2008 foram registrados 60 assassinatos de indígenas em todo o país, números que preocupam. Identificamos, atualmente, o estado do Mato Grosso do Sul e, em particular, o povo Guarani-Caiuá, como as principais vítimas de violência do país. Muitos deles são vítimas de trabalho escravo nas usinas de açúcar, então trabalham como cortadores de cana. E esses mesmos que se deslocam de suas comunidades para trabalhar nas usinas, eles deixam as famílias totalmente desprotegidas. E aí muitos adolescentes se suicidam, adolescentes que não têm pais que os acompanham e que estão submetidos a essa situação de desestruturação da organização social do povo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti